Tenho que esquecer Se eu não conversar com ela Dentro do meu peito explode um grito Sentimento em conflito Vejo o mundo desabar O meu coração tá dominado De repente foi lançado Será que ela vai me amar? Posso até ceder Que vou passar por mal Os bocados vou sofrer Se ela ignorar a minha solidão O que é que eu vou fazer? Não vejo o sol, não sinto frio Será que ela ainda não viu? E pra esperar por esse amor Parei o tempo Será que existe outra paixão De pele, alma e coração Que dá pra ela o mesmo amor E o sentimento Que eu tenho no meu peito Posso até prever Que vou passar por mal Os bocados vou sofrer Se ela ignorar a minha solidão O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Não vejo o sol, não sinto frio Será que ela ainda não viu? E pra esperar por esse amor Parei o tempo Será que existe outra paixão De pele, alma e coração Que dá pra ela o mesmo amor E o sentimento Que eu tenho no meu peito Tenho que esquecer O meu amor Coincido O que é que eu tenho no meu peito O que é que eu tenho no meu peito E vou fazer outra paixão Você sabe mais Que é que eu tenho no meu peito E eu Cars